A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento, conversando sobre a obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos trabalhando o capítulo sétimo, Evolução e Hereditariedade. E hoje, o subtítulo é Construção do Destino. E aí a gente começa até a pensar um pouquinho sobre essa questão do destino, que a gente às vezes foge tanto, ou a gente às vezes procura tanto entender, saber quem é que traça esse destino. Será que há fatalidade? Será que não é? Como é que as coisas acontecem? E aqui ele vai trazendo sobre essa construção. A gente vem trabalhando esse processo evolutivo, esse processo da hereditariedade. Ele vai trabalhar isso para a gente entender. Acabamos no programa passado falando sobre a questão das culpas, das atribuições que eu dou sobre questões da minha vida. A minha questão genética, a gente vai ver isso também com um pouquinho mais de calma. E André Luiz começa falando assim. Sofrem as células transformações profundas, porque o elemento espiritual deve agora viver como ser alótrofo, somente conseguindo manter-se como produto das matérias orgânicas já elaboradas. E aí a gente vai ver o que é isso, esse ser alótrofo. Vamos começar a pensar um pouquinho. É aquele que não é capaz de produzir o seu próprio alimento, enquanto os autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, essa questão só consegue manter-se com o produto das matérias orgânicas já elaboradas. Sabe aquela questão, e eu vou brincar um pouquinho, né? Em que a criatura pede ao entregador a refeição pronta? Então, é uma refeição que já está elaborada ali, né? A pessoa não, ah, não vou ter trabalho não, vou ter que lavar, vou ter que descascar, vou ter que cozinhar, vou ter que esperar não. Eu já quero que a comidinha venha pronta. Na verdade, é matéria orgânica, mas já foi elaborada, e aí a criatura consegue se alimentar. Essa ideia, a gente está repetindo a nossa história, a nossa história enquanto ser evolutivo. A história da evolução da humanidade é muito interessante, né? Para a gente pensar como é que as lições ficam. Encontrar pronto. É uma lição que já ficou, que já aprendemos. Ele continua dizendo assim, com a passagem do tempo e sobre a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo de expressão. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais possibilidade a gente tem para a nossa expressão. Para a nossa expressão diante do mundo e também para a nossa expressão na satisfação das próprias necessidades, na demonstração daquilo que necessitamos. e também a possibilidade de buscarmos recursos para a nossa manutenção. E é interessante que, num primeiro momento, é só a manutenção material, a manutenção física. À medida que a gente vai elaborando, que a gente vai crescendo nesse processo evolutivo, a manutenção já não será somente física. Será a manutenção física, mas também será a manutenção dos sentimentos, a manutenção moral. E aí começam a haver as duas asas. A asa do amor e a asa do conhecimento. E ele continua. Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire os orgânulos particulares com que passa a atender... Orgânulos são órgãos bem simples, com que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vacúolos pulsáteis. E aí é muito interessante essa questão de vacúolos, que são pequenas, né? Pequenas protuberâncias, pequenas reentrâncias, pequenos espaços de vácuo, né? Pulsáteis para a sustentação do equilíbrio osmótico. O que é que é osmose? É processo que se dá ao transporte de uma solução através de um tecido ou dessa membrana semipermeável, né? É substância de um lado para o outro. Osmose é essa troca, essa possibilidade de troca. E os vacúolos digestivos para o equilíbrio da nutrição. Então, ainda não é um estômago, né? Por quê? São orgânulos... É o rudimentar, é o início. Então, é tudo muito simples, né? É tudo muito... Vamos dizer assim... Muito rudimentar ainda. Ainda é rudimentar. E aí, ele vai continuando a nos... Nos metazoários... E o que é metazoário? É um animal que tem o corpo com várias células, né? E formam tecidos especializados. Muitas células mesmo. É o grupo dos animais pluricelulares. Então, de acordo com o nosso corpo, nós somos metazoários. Porque a gente tem muitas células e que formam vários tecidos. Então, os metazoários conquistam um carro fisiológico estruturado em aparelhos e sistemas constituídos de órgãos. Que, a seu turno, são formados de tecidos, compostos por células em complicado regime de diferenciação. E passando por longas e por fiadas metamorfoses, atinge o reino nominal. Em que os gametas se erigem especializados e seguros no aparelho de reprodução. Com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher. No imo do centro genésico. Entre os aparelhos de metabolismo e o sistema de relação. Então, a gente vê que essa diferenciação sexual é um grande passo no progresso evolutivo, né? Na evolução da nossa espécie. São células diferenciadíssimas. Especializadíssimas. E a gente, muitas vezes, não pensa nesse trabalho, como ele fala. Sobre a inspiração dos arquitetos espirituais, esses co-criadores, em plano maior, em plano superior. No ato da fecundação, reúne-se os pronúcleos masculino e feminino. Mesclando, desculpe, as unidades cromossômicas paternas e maternas. Assim de que o organismo, obedecendo a repetição na lei da hereditariedade, se desenvolva dentro dos caracteres genéticos de que descende. Mas agora, no reino do espírito, entregue ao comando da própria vontade, determina com a simples presença ou influência do campo materno, os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases do seu próprio destino no estágio da existência, cujo início o berço assinala. Então, ele vem trazendo aqui, gente, o que é endomitose? É a divisão celular em que os cromossomos se dividem sem a divisão do núcleo, ao contrário da midose normal. Então, ele coloca que quando a gente chega nesse reino nominal, a nossa simples presença, nós como espíritos, não como princípio espiritual, não, como espírito, a gente é capaz de promover os fenômenos na célula, na divisão, no processo. Por quê? Porque o corpo é certinho o que nós precisamos. O corpo é certinho o que nós precisamos. E o processo de atração é um processo magnético. E nós, espíritos, formamos um campo, a nossa volta é eletromagnético. E a gente pode trazer, quando a gente fala em destino, a gente pode trazer para a nossa própria vida atual, no nosso momento, a questão da atração. Atraímos circunstâncias, atraímos companhias, atraímos experiências, conhecimentos, de acordo com a nossa vontade. Nós, espíritos, regulamos toda esta ação. Então, a gente precisa estar atento, porque é lei, é lei de Deus, que serve tanto para as coisas pequeninas, quanto para as coisas maiores. Então, a gente precisa estar muito atento a esse funcionamento, a esse mecanismo, que é fantástico da lei. E que é para a nossa felicidade. Porque já, e aí vamos aprender, que eu posso atrair o não tão bom, eu posso começar a atrair o bom. Eu posso começar a atrair o melhor. Eu posso começar a ter uma vida mais produtiva, mais proveitosa. E aí eu começo até, conforme um certo afeito, uma companheira falou lindamente no centro, lá no Leandrinho, numa palestra, foi até a Gesilda, da nossa casa, do Abel Sebastião de Almeida. Ela falou assim, chega um momento que eu posso despedir a dor. E despedir a dor, por quê? Porque a dor vem para sinalizar o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que acertar. Quando eu já começo a estar atenta ao acerto, à escolha do melhor, quando eu começo a ficar mais consciente acerca do uso do meu livre-arbítrio, eu já posso despedir a dor, porque ela já não será mais aquele instrumento tão necessário ao meu progresso, à minha evolução, ao meu crescimento. É muito bom a gente ter essa lucidez, não é? Bem, amigos, Então, estamos nós aqui, na Rádio de Janeiro, no estudo da obra Evolução em Dois Mundos, obra ditada pelo Espírito André Luiz, aos médiuns Francisco Cândido Xavier e Ivaldo Vieira, e estamos estudando o capítulo sétimo, que fala sobre evolução e hereditariedade. E vamos entrar agora no sub-item que fala sobre hereditariedade e afinidade. E ele começa esse subtítulo falando assim para nós. Nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular em favor do princípio inteligente, então conduzido ante a sociedade espiritual como a criança irresponsável ante a sociedade humana. Então, é aquela questão assim, né? No começo, tem que haver essa direção certinha e precisa. Por quê, gente? Porque a gente não tem experiência, maturidade, porque há a experiência que vai dar a maturidade da escolha. Enquanto eu não tenho, tem que escolher por mim. E ele fala o exemplo da criança. E aí vamos lembrar, lá na Gênesis, quando fala que o instinto é guia seguro. Porque mesmo estando na fase, na fase urminal, as primeiras experiências, elas são bem rudimentares ainda, as primeiras encarnações. Então, há uma condução bem segura, vigilante, né? Do espírito. E aqui ele está falando da célula. Quando está esse mundo celular? Nesse primeiro momento, fica essas diretrizes desses semeadores divinos. Em favor de quem? Do princípio inteligente. Que é conduzido ante a sociedade espiritual como a criança, né? Diante da sociedade humana. Todavia, à medida que se lealteia o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. E essa é a nossa destinação, é a nossa caminhada. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsável eu sou. E mais responsável eu vou ser por mim mesmo. E é interessante que, como eu adquiro essa responsabilidade? Queridos, começando a assumir a nossa própria vida. Quantas vezes, na posição adulta, a gente não quer assumir a nossa vida? Nem sob o ponto de vista material, nem sob o ponto de vista moral. A gente quer que, por exemplo, os espíritos falem tudinho que a gente tem que fazer. A gente não quer assumir isso, não. Então, vamos colocar. Tudo que eu faço, tem que perguntar aos espíritos por que ele tem que direcionar a minha vida. Olha só, meus amigos. Existem, é claro, grandes questões, principalmente aquelas em que outras pessoas estão envolvidas e que eu tenho a ver com uma coletividade. Isso é uma questão. Agora, tem situações de vida pessoal que eu já posso parar, pensar, meditar, ver o que eu conheço, o que eu sei, o que eu tenho de recursos, medir consequências e tomar a decisão. Aí, se eu errar, é um aprendizado. A não ser situações extremas, extremas mesmo. E aí, sim, mas a gente tem que começar a aproveitar todo esse patrimônio que a misericórdia divina nos ofereceu com o nome de doutrina espírita, com o nome de evangelho de Jesus, com o nome de ideia de Deus. Nós necessitamos utilizar, e eu sempre brinco falando sério, é para uso, é material para uso imediato, senão, a gente assume uma posição infantil, uma posição de incipiência, que não tem mais cabimento. Não tem mais cabimento no estado evolutivo que o próprio planeta está, e que nós já conseguimos caminhar. Então, ele continua a dizer aqui, André Luiz, no item Hereditariedade e Afinidade, que está no capítulo sétimo da obra Evolução em Dois Mundos. com alicerce na hereditariedade, toma a forma física e se desvencila dela para retomar em nova reencarnação, capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Bem, então, a partir daí, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. De acordo com o quê? Com a lei da hereditariedade. Mas olha o que ele falou anteriormente, quando eu chego, quer dizer, e quando eu chego é, quando está a proposta reencarnatória, a nossa própria aproximação do endométrio, do organismo, do processo de fecundação, faz com que, magneticamente, tudo ocorra de forma perfeita para o atendimento às minhas necessidades. Por quê? Eu reencarno para refazer tarefas. Tarefas que eu deixei, né? Esquecidas, ou tarefas que eu corrompi. É esse o objetivo. Então, queridos, vamos parar um pouquinho e pensar. Estamos no lugar certo, na hora certa, na família certa, com o corpo certo, com a experiência indispensável à nossa evolução e ao nosso aprimoramento. Cabe-nos agora aproveitar. Não vamos jogar fora, não. Não vamos perder tempo reclamando. Não vamos até, muitas vezes, perder tempo com exageros, né? Exageros estéticos, exageros, porque, na verdade, não é que não se possa aprimorar, melhorar, para... Mas eu tenho que começar a perceber, assim, para que eu quero melhorar? Para ter um bom desempenho e me assenhorear mais do meu papel nesse processo encarnatório ou... ou... para outras questões. Porque, na verdade, a gente está vendo aqui, olha só, começou na ameba. Estamos agora com um corpo diferenciado, especializado para atender. A gente já consegue explorar tudo que esse corpo nos oferece em termos de oportunidade, de elevação, de aprimoramento, de melhoria, de aprendizado? Então, vamos começar a fazer isso. Ah, mas aí o narizinho está meio tortinho. Esse nariz tortinho me permite respirar? Ou a situação do nariz faz com que eu respire menos e isso aí me dá menos vigor, menos energia e eu precisava de mais um pouquinho para realizar, desempenhar a minha tarefa enquanto encarnado? Percebemos, gente? Ah, mas aí a barriguinha está assim assado, né? Vamos começar a pensar. Não é que a gente esteja contra a estética, não. É que nós estamos assim. Acabamos de assistir uma reportagem sobre procedimentos estéticos mal sucedidos e que a criatura depois ficou muito com muito mais com problemas que ela não possuía. Então, a gente não precisa arrumar problemas. A gente está na reencarnação para refazer tarefas que a gente deixou viciadas ou esquecida na retaguarda. Então, a reencarnação é um processo, é um projeto de melhoria. E essa melhoria vai nos levar a o quê? A felicidade, ao bem-estar, ao ampliar, vai ampliar a nossa capacidade de amar. Vai ampliar a nossa capacidade de compreender o próprio ambiente e de nos auto-compreendermos. Então, a gente não precisa arrumar mais complicação na nossa vida, né? E aí, ele vai encerrando esse parágrafo dizendo assim, contudo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência, é compelido a renascer na terra ou a viver além da morte com raras exceções entre os seus próprios semelhantes. E eu vou parar nessa vírgula porque isso é algo que a gente tem que aprender muito e fixar muito. Olha só, semelhante não é só na espécie humana, não. É semelhante também, eu não estou falando igual, semelhante no conteúdo vibratório, no conteúdo de conhecimento, de sentimentos. Esse meio em que vivemos, ele é formado pelas nossas questões magnéticas. Ele está, vamos dizer assim, envolvido, embalado na questão da afinidade. Então, quando eu começo a fazer o esforço voluntário, usando o meu livre-arbítrio, para ascender, para dar uma subidinha em direção ao conhecimento, em direção a um sentimento melhor, dar uma melhorada no sentimento, dar uma melhorada no meu olhar para o outro, começar a mudar o meu ponto de vista em relação à minha vida material, quando eu começo a trabalhar tudo isso, eu vou mudando, interessante, o meio em que eu estou. Algumas criaturas até se aproveitam dessa oportunidade para mudarem também, e outras irão até se afastando, porque aquele meio já não é mais conveniente para ela. E com a gente acontece a mesma coisa. Estamos muitas vezes no meio uma vida toda, e chega uma hora que a gente até usa a expressão interessante, esse ambiente não tem nada a ver comigo. Essa forma com que eu ocupava o meu tempo não me traz mais sentido, interessante, e a gente vai pouco a pouco eventuando grandes transformações na nossa vida, passo a passo, porque o semelhante já será diferenciado, a nossa noção de semelhante já terá uma diferenciação. Então, eu vou voltar, desculpe, meus amigos, contudo, ligados inevitavelmente aos princípios de sequência, é compelido a renascer na Terra ou a viver além da morte com raras exceções entre seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico são, respectivamente, leis inelutáveis sobre as quais a alma se diferencia para a esfera superior, por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reerguer-se para o bem invariável, que, em lhe assegurando equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Então, é assim, gente, a gente está no meio físico e extrafísico, quer dizer, encarnado e desencarnado, e a gente poderia falar até melhor, encarnado, desencarnado e nos momentos de emancipação da alma. E ali, quando eu estou vivendo naquele meio de afinidade, eu vou me diferenciando, eu vou me diferenciando para a esfera superior, para a minha própria escolha. e aí a gente vai aprendendo, é com uma larga dose de esforço, nos reerguemos para o quê? Pelo bem invariável, porque o bem, ele vai trazer uma sensação tão boa, tão nobre, tão feliz, que eu vou começando a priorizar o bem, porque esse bem vai me trazer equilíbrio, esse bem vai me conferir poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, é o momento que eu vou me assenhoreando pelo ambiente, então ao invés de eu ser refém, de eu ficar subjugado às influências do ambiente, eu vou começar a atuar de forma feliz, de forma propícia, de acordo com o entendimento da lei de Deus. E aí, eu vou criando então, valores cada vez mais nobres, para o meu aperfeiçoamento, ele fala que impulso de perfeição, porque na verdade a vida nos convoca sempre para a frente e para o alto, a gente às vezes é que não tem esses olhos de ver, que é para a frente e para o alto, para a perfeição, então amigos, que a gente possa pensar hoje nessa atração para o bem, para o belo, é da vontade de Deus, e que a gente possa analisar o nosso grupo de afinidade, quem são os nossos semelhantes e vamos pensar, está bom assim? Se está bom, vamos aproveitar e vamos oferecer o nosso melhor. Se não estiver, a hora da mudança chegou. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro de Janeiro A Rádio Rio ents forever